Olá pessoal, bem-vindos ao canal CPPTV, onde estamos sempre prontos para ajudar você a alcançar seus objetivos. Nesse vídeo vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante, como criar um plano de estudo eficiente para policiais que tem apenas duas horas de folga por dia. Sabemos que o tempo é um recurso valioso, especialmente para aqueles que se dedicam a uma carreira tão exigente como a policial. Por isso desenvolvemos uma proposta de estudo em módulos de 20 minutos, para otimizar ao máximo o seu tempo e garantir um estudo eficaz. Cada caso, cada concurseiro tem suas particularidades, mas acredito que esse modelo de plano de estudo já vai dar um bom norte a todos que enfrentam a procrastinação. Vou dar essa dica para todos, mas quero deixar consignado que esse vídeo foi feito para o Luiz Carlos, que entrou em contato comigo via WhatsApp e pediu esse apoio. A ele deixa o meu abraço pedagógico. Antes de tudo, antes de começar esse vídeo, eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou o Rodney Dankas do CPP TV e nesse canal, além de tratar de assuntos de segurança pública, eu ajudo pessoas a estudar para concursos da PM, da PC e da GCM. Então vamos lá, vamos falar de um cronograma, como eu montaria um cronograma modelo geral, supondo que você tenha apenas duas horas disponíveis para estudar. O primeiro passo é dividir essas duas horas de folga em módulos de 20 minutos. Esses módulos curtos são ótimos para manter o foco e maximizar o aprendizado. E deixa eu te falar, esse modelo de 20 minutos se encaixa muito bem com as aulas dos cursos CPP, cursos para a polícia, curso que realmente é muito bom e eu indico para você que está estudando. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para os cursos CPP. Agora eu vou falar de três metodologias de estudo e ensinar a montar um cronograma de disciplina. Espero que ajude não só ao Luiz Carlos, mas a todos que precisam desse norte. Vamos falar das metodologias de estudo ativo que podem ser aplicados nos módulos de aula. O primeiro é chamado de leitura reflexiva. Escolha um bom livro, um bom material de estudo relacionado e vai cair no seu edital, que está no seu edital e leia de forma atenta e crítica. Anote dúvidas, faça questionamentos e tente relacionar o conteúdo com situações práticas, inclusive de sua profissão. Essa abordagem, essa forma de estudar, vai ajudá-lo a consolidar o conhecimento e aplicá-lo de forma mais eficaz no dia da sua prova. Isso vai ajudar você a responder questão de prova. Se você é aluno do CPP, eu recomendo que faça as leituras das suas anotações de aula e, principalmente, a leitura da folhinha Força e Honra, que é um material temático das aulas em vídeo. Outra metodologia é a resolução de questões. Concentre-se na resolução de questões. Busque por bancas de concursos diferentes, busque simulados, busque questões de provas anteriores. Faça uma busca na internet. Essa prática vai fortalecer sua capacidade de aplicar o conhecimento adquirido, identificar lacunas no aprendizado e aumentar sua confiança para a prova que está chegando. Eu acredito mesmo que as folhinhas Força e Honra e os materiais de apoio do CPP que você encontra na plataforma, nas aulas do CPP, são excelentes como material para resolver questões. Outra metodologia é a revisão e as anotações. Revise o conteúdo estudado com anotações adicionais. Use a sua escrita. Utilize técnicas de revisão também, como flashcards ou mesmo resumos para recapitular os pontos-chave. Quando você tem aula no CPP, você tem a folhinha Força e Honra e você tem o material de apoio. Mas é fundamental que você faça as anotações justamente para fazer a revisão sem ter a necessidade de assistir novamente a aula. Isso vai ajudar bastante, mas bastante, a fixar o conhecimento de forma sólida e permanente. Além de identificar alguns pontos que precisam de mais atenção. E agora eu entro naquela hora que precisamos montar um cronograma. Lembre-se que a estratégia sempre é pessoal. Isso quer dizer que escolher disciplinas mais difíceis ou mais fáceis, ou aquelas que têm maior peso, é sua responsabilidade. O que quero trazer aqui é só um modelo de construção. Explicado isso, considerando que você tem 2 horas por dia para estudar, significa dizer que você tem 6 módulos de estudo por dia, aplicando uma daquelas técnicas que eu acabei de passar. Se você for multiplicar, isso vai representar 42 módulos de aulas semanais. E ao longo do tempo, você verá o quanto estudou de forma profícua. E aqui eu quero fazer uma consideração, vou montar um cronograma de estudo para o sexta PM, mas isso é válido para o CFS, para o concurso do CFO, concurso de soldado, de investigador, de escrivão, de delegado. Ou seja, basta pegar o edital, olhar o conteúdo programático e fazer os devidos ajustes. Considerando o sexta PM, eu coloquei aqui na segunda-feira. Eu coloquei, para a gente iniciar no primeiro módulo, língua portuguesa, o segundo, matemática e depois história. Repare que são 3 disciplinas de menor peso para esse concurso. Depois eu coloquei direito constitucional, constituição estadual de São Paulo e direito penal. Repare que essas 3 últimas são disciplinas de maior peso no seu concurso. Terça-feira eu coloquei língua portuguesa, matemática e atualidades. Nos 3 módulos subsequentes, eu coloquei direito penal, mais uma de direito penal, porque é matéria incidente e cai bastante. E direito de processo penal. Faz sentido juntar essas disciplinas parecidas, né? E isso a gente precisa fazer. Na quarta-feira eu coloquei literatura, redação, língua portuguesa, direito penal militar, direito penal militar novamente e direito de processo penal militar. Militar, evidentemente, seguindo a mesma lógica do direito penal. Na quinta-feira eu coloquei língua portuguesa, matemática e história. E já coloquei direito administrativo, ECA que sempre cai. Porque é importante que quando você faça seu cronograma, você estude provas anteriores. Como eu já fiz esse estudo de prova do sexta-feira para você, certeza que caiu a questão do ECA. Então, ECA a gente não perde. Por isso que eu coloquei ECA e também Improbidade. Na sexta-feira você está olhando, eu coloquei lei de acesso à informação, também sempre cai. Direitos humanos, também sempre cai. E você vai colocar legislação interna de interesse da polícia militar, normas administrativas de interesse da polícia militar, e pode colocar ICC, porque também sempre cai. Já os sábados, eu vou colocar seis módulos de aula, só que eu não vou completar com nenhuma disciplina. Você vai colocar as disciplinas que você acha mais difícil para você estudar, então você faz um reforço no sábado. E se você quiser, você também pode colocar outras disciplinas naquele sentimento, tipo, eu acho que isso vai cair, então eu vou reforçar o estudo. Já no domingo, você vai fazer revisão. São seis módulos de revisão, que você vai pegar o material durante a semana e fazer. Ou você vai fazer simuladinhos ou simuladões. E aí fechamos a semana e começamos tudo de novo, de forma igual, de forma persistente, na segunda-feira. Com essa proposta de estudo em módulos de 20 minutos, com diferentes metodologias de estudo ativo e um cronograma básico, você poderá aproveitar ao máximo suas horas de folga e se preparar de maneira eficiente para conquistar o seu objetivo. Lembra que esse modelo apresentado é bem ajustado com as aulas dos cursos CPP, cursos para a polícia. Afinal, as aulas têm em média 20 minutos e também tem os materiais mais completos em PDF. Lembre-se que é extremamente importante a sua consistência e permanência na metodologia. Procure sempre estabelecer um horário fixo para seus estudos e seja disciplinado. Aos poucos, você verá seu progresso se acumulando e estará cada vez mais preparado para os desafios da prova de concurso público. Particularmente, eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outros colegas que estejam estudando para se beneficiar dessas estratégias. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir. Mantenha-se dedicado e focado nos estudos. Juntos vamos alcançar grandes conquistas. Ah, se você quiser que eu faça um vídeo específico, coloca aqui nos comentários. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo que está estudando para concursos públicos. Aqui ao lado, vou deixar esses dois vídeos. Um deles faz sentido para você. Então é só clicar. E do outro, eu deixo o botão de inscrição no canal, caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. E do outro, eu deixo o botão de inscrição no canal.